Suspeitos de assalto na BR-101 lá em Cariacica fazem manobras arriscadas no meio do trânsito movimentado na cidade. A guarda municipal foi avisada do crime por motociclistas que estavam passando na região. E aí a guarda saiu em perseguição à dupla. Veja só como que essa história terminou. Manda pro ar. Agentes de trânsito de Cariacica estavam seguindo para a base de trabalho quando se envolveram na ocorrência. O pessoal da guarda contou o seguinte, que eles estavam passando aqui pela BR-101 quando motociclistas os alertaram que uma dupla numa moto tinha acabado de cometer um roubo. Então os agentes começaram a entender aquela história. E já parados aqui no sinal, dois suspeitos também numa moto passam pelos guardas. Eles passaram pelo canteiro central. Os agentes, como já estavam atentos e com as características dos dois, ligaram aos pontos, ligaram também as sirenes e foram atrás da dupla. Por se tratar de uma moto e ter mais agilidade no trânsito, o piloto conseguiu percorrer alguns quilômetros. E ainda na BR, já em Jardim América, também em Cariacica, a dupla foi alcançada. Foi exatamente aqui nesse trecho da BR que a abordagem foi feita. Foi aqui que o piloto se desesperou e acabou acertando um coletivo. Após cair com o veículo, o piloto da moto saiu correndo e fugiu para aquela rua ali. Não demorou muito para que o apoio de outras equipes da GM chegassem. O suspeito foi contido e inicialmente levado à unidade de saúde, que fica a poucos metros do local da abordagem. Segundo os agentes de trânsito, após fugirem aqui da abordagem, esse suspeito correu para uma região de intenso tráfico de drogas, como todos chamam boca de fumo. Só que lá os criminosos não apoiaram essa ação não, tá? Deram uma surra nesse suspeito e obrigaram que ele voltasse para o local que ele tinha fugido. Correr aqui para a BR. Foi nesse momento que os agentes viram o suspeito e fizeram a abordagem. Vejam esse vídeo de uma câmera de segurança. A viatura ainda estava no local e esperando o guincho para levar a moto, quando o suspeito que fugiu na BR chega correndo. Atrás dele, vários homens o perseguindo. Os agentes saem do veículo e dão voz de prisão. O grupo se dispersa. Daí para frente é mão na cabeça e algema. Como o indivíduo estava ferido, precisou de atendimento médico. E depois da alta foi conduzido para a delegacia de Cariacica, mesmo local que o amigo foi levado. E olha que ele estava bem nervoso. Chegou bastante alterado, gesticulado e xingando a equipe de reportagem. Chegou bastante alterado, gesticulado e xingando a equipe de reportagem.